Falamos aqui do Morro do Alecrim, para destacar a chegada de mais vacinas no estado do Maranhão. Chegou na última sexta-feira, chegou ao estado a quantidade de 154.600 doses das vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac. As vacinas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do estado do Maranhão, as vacinas foram em quantidades 62.600 são da Coronavac e 91.000 da AstraZeneca. E elas já começam a serem distribuídas em todo o estado, considerando que no próximo dia 20, ou seja, agora dia 20 de abril, começa a vacinação também dos profissionais da educação e tantas outras faixas etárias. Mas essas vacinas também vão priorizar trabalhadores da saúde e a população de 65 anos a 69 anos. Além disso, os imunizantes também serão direcionados a dar continuidade à aplicação de doses para idosos também de 60 a 69 anos, forças de segurança e de salvamento das forças armadas. Ou seja, essa leva de vacinas, elas vão contribuir muito em todo o estado do Maranhão. Só, totalizando até agora, o governo do Maranhão já recebeu do governo federal, somando todas as vacinas, 1.499.190 doses já recebidas do governo federal. Vílio Massilva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré. Vílio Massilva com imagens de Júnior Viana para o 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 Júnior Viana.